Olá pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo em paz, graças a Deus. No último vídeo eu prometi para vocês que eu ia estar mostrando como é que eu faço aqui o tratamento para controlar lagartas, coxonilhos, ácoros, piolhos, todas essas coisas da horta. E eu vou mostrar para vocês o produto que eu estou usando, já testei, gostei demais e vou mostrar o produto, como faço, tudo passo a passo para vocês, tá? Não esqueça de deixar o like que é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe nossos vídeos aqui, parte Vida na Roça, estou trazendo aqui minha rotina, estou tendo muita fartura por aqui, estou mostrando tudo. Então vale a pena me acompanhar, se inspirar, motivar. Deixa aqui embaixo os comentários de vocês que é muito motivador também o que vocês estão achando dos vídeos, como vocês também fazem para controlar lagarta e nos couve de vocês. É muito bom a gente trocar essa experiência aqui, né? Então bora lá para a horta porque tem muito serviço por lá, o sol está quente, já vou prender o cabelo, pegar o chapéuzão, né? Porque já sabe, não dá para brincar com o sol, porque a gente tem que se proteger, né gente? Cuidar da saúde também. Já fiz minha caminhada hoje bem cedinho. Quero dizer para vocês que esse ano eu quero cuidar mais da minha saúde, né? Porque antes eu fazia bastante caminhada, fazia até alguns exercícios aqui em casa. Ela e Vânia compram uns aparelhos aqui faz um tempo já e aí eu não estava usando nada, gente. Eu não estava fazendo nada. Ver se pode. Parei de fazer caminhada, parei de ir lá na bicicleta. Qualquer hora eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ver, deixa aqui embaixo que eu mostro para vocês quais são os aparelhos que a gente tem aqui. E agora eu vou cuidar mais da minha saúde, porque isso é muito importante para a gente realizar nossos sonhos, nossos projetos. A gente precisa de saúde, né? Então bora pedir a papai do céu para nos dar coragem, saúde, para a gente correr atrás dos nossos objetivos, né? Ter mais empatia uns pelos outros, amor ao próximo, isso é tão bonito, né? Ter educação também. Quando as pessoas deixam esses comentários aqui embaixo, gente, eu tenho aquela preocupação para estar respondendo vocês, porque eu acho até falta de educação. A gente não responder. Assim, eu sei que tem dias que não dá para responder. Eu peço até desculpa para vocês quando demoro de responder. Às vezes fica alguns ali que eu nem vejo, vai vindo outros. Enfim, eu quero aproveitar o momento para pedir desculpa a vocês, tá? Porque eu gosto de responder vocês, porque eu acho isso importante para a gente ter aquela interação. Então, chega de conversa e vamos o que interessa. Dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Observe tanto de largatinha que tem aqui. E esses pontinhos brancos, eu vou mexer e vocês vão ver que vai voar. É como se fossem os mosquitinhos, ó. Não sei se deu para vocês verem. Tem uns aí, tá vendo? É porque é muito pequenininho. Isso é uma espécie de piolho. E quando começa no couve... Começa no couve, nos couves. Depois vai na horta toda. E minha horta aqui, por enquanto, só está tendo couve e uns pezinhos de quiabo. Já falei para vocês em alguns vídeos, né? Que devido à chuva, alagou tudo e a gente precisa capinar e também colocar novas terras, novos adubos, tudo isso. Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa tratar disso aqui. Vou mostrar para vocês tudo como é que eu faço. E esse remédio natural, 100% natural, foi um dos melhores que eu já encontrei até agora para tratar isso aqui. Tem muitas dicas de remédio caseiro, natural, que a gente mesmo faz. Eu mesma já fiz com vinagre, com muitos outros. Mas não deu muito certo, não. Dá ali no momento, mas depois volta tudo. Olha para esse aqui. Está começando os pontinhos brancos. Isso são, ó. Esses vermelhos, amarelinhos, está vendo? Começa assim. Olha para isso. O tanto de largada que tem também aqui, ó. Aí você não trata, você perde a horta todinha e não sabe do que foi. E vou mostrar também essa planta aqui. Isso aqui é um asplênio. Eu tenho até vídeo aqui no canal como cuidar dela, como manter ela assim linda, maravilhosa. Olha para o tanto de coxonilha que tem nesse asplênio. Ela é chegada a coxonilha. Eu não sei o porquê. Eu vou mudar aqui o lado porque está sol. Parece que não está dando para mostrar para vocês. Ela está linda, linda. Mas se eu não tratar isso aqui logo, olha o tanto de pontinhos branquinhos que tem aí. Está vendo? Tudo isso aqui é coxonilha. E eu vou tratar com esse Evermix natural. 100% natural. Olha a pontinha dela como fica, ó. Aqui está o produtinho, gente. Ervamix. Aqui eu tenho 30 ml desse produtinho aqui. Lembrando que não estou divulgando a marca. Esse produto eu estou usando aqui. Foi indicação da veterinária aqui da cidade. Rita Veterinária. É um Ervamix. É conhecido já no mercado faz um tempo. Eu que não conhecia. Fiz o teste, gostei. E não estou fazendo propaganda de nada, gente. É porque aqui no Pátio Vida na Roça, a gente compartilha todos os nossos conhecimentos, experiências com a vida aqui no campo. O que dá certo, a gente compartilha com vocês. O que não dá certo, a gente também fala. Então, já testei. Deu super certo. Não me custa nada estar aqui mostrando para vocês. Eu comprei esse aqui de pequeno porte, de 30 ml. Porque a minha necessidade aqui é pouca, por enquanto, né? Espero que seja menos ainda. E também vou fazer o teste. Mas ele tem tamanho maior. E ele, gente, é muito eficaz para controlar pogões, ácoros, largatas. Como mostrei aqui para vocês. O coxonilhas, carrapatos, pogões, piolhos. Até, gente, para aquelas brocas das palmeiras e coqueiro. Ele é eficaz. Muito bom mesmo. Então, vou mostrar para vocês como é que eu uso. E torcer para que não aconteça esse tipo de coisa aí nas lavouras de vocês. Porque é muito chato, né? Eu paguei nesse produto 20 reais. 20 reais eu paguei. Aqui, para usar ele, eu vou precisar de uma bomba. Aqui em casa tem uma maravilhosa. Porque meu marido, Elivane, é um homem muito caprichoso. Ele gosta de ter as coisinhas dele para trabalhar aqui no campo, né? E ele tinha essa bombinha aqui, que ele já usa já em outras coisas. Eu lavei. Até que não tinha nada dentro. Lavei tudo certinho. Porque vale lembrar que tudo isso aqui a gente vai comer. Então, tem que ter muito cuidado para a gente colocar esse tipo de inseticida. Porque quando a gente coloca em uma planta lá que a gente não consome, é uma coisa. E em plantas que a gente vai consumir, é outra coisa. Então, a bombinha, ela precisa ser também limpa. Não pode ser bombas que você usa com outros tipos aí de inseticidas, venenos ou outra coisa, tá? Essa daqui, Elivane, eu sempre usou com produtos naturais. Aqui para a horta mesmo, para as lavouras. E agora eu vou estar usando para fazer esse tratamento aqui no escove. Se você não tiver uma bombinha como essa, ela, essa bombinha aqui, ela tem a capacidade para 2 litros. Aqui mostra, tá vendo? Não repara as unhas não, viu gente? Unha de roceira é assim mesmo. E aqui começa, ó, aqui não dá para vocês verem não, deixa eu mudar de ângulo. Não vai dar também, mas aqui, ó, meio litro de água, um litro, um litro e meio. E aqui tem 2. Pode ver que já tem 2 litros de água aqui. Eu já coloquei. Água limpa. Olha, aqui tem 30 ml, como já falei para vocês. Essas 30 ml, ela pode ser usada em 15 litros de água. Eu vou usar 2 litros de água apenas. Então, eu vou precisar de 2 ml para cada litro. Então, eu preciso aqui de 4 ml, porque aqui eu tenho 2 litros de água. Aqui eu já tenho esse aparelho aqui de 1 ml. Esse aparelhozinho de insulina, ele é baratinho, gente. Se não me engano, é centavos. Não sei se é 30, 40, não sei. Sei que é centavos. Você pode comprar aí nas farmácias, tem. Para manusear aqui é mais fácil. Bora baixar aqui um pouquinho, Rafa. Então, vamos tirar 4 ml. Ele é um óleozinho, esse produto. Elevano chegou. Baixa mais rápido. Está vendo que ele é um óleo? Já coloquei aqui 1 ml. Elevano chegou, Rafa foi ajudar ele ali, por isso que parimos aqui um pouquinho. Temos 2 ml. Vamos colocar mais 2. É uma gordura, menina. 4, não foi? Isso. Tirar aqui do sol. Para cá. Ah, gente, se você não tiver uma bombinha como essa, né? Não lembro se falei. Você pode usar esses sprays assim, ó. Tem desses sprays de 1 litro. Aí você pode comprar e estar usando. Aqui a bombinha, essa bombinha é boa de usar, menina. Chacoalhar aqui um pouco para misturar bem. Aí ela faz isso, ó. A gente puxa aqui até encher. Deixa eu já ir colocando para cá, né? Que se for borrifando alguma coisa, já vai aproveitando, né, Rafa? Isso mesmo. E aqui, esse biquinho a gente controla, ó. Se a gente quer assim. Ou assim, tá vendo? A gente quer spray, ó. Tá vendo? Bota mais de pertinho. Bota ali pra ver, senão vai morrer assim, ó. Assim. E assim. Eu vou querer assim, ó. E aí, pronto, ó. Só fazer isso aqui. Em todo lugar que estiver precisando. Depois eu vou mostrar pra vocês o que é que vai acontecer com as largadas. Aí quando eu perceber que o tubozinho que fica aqui dentro tá esvaziando, eu torno e puxar isso aqui pra bombar, pra encher e começo de novo. Vou dar mais uma controlada aqui nessa bomba que ela tá saindo muito. Peraí. Eu vou dar mais uma controlada aqui nessa bomba que ela tá saindo muito, ó. Eu não nego, não. Tô com ansiedade nesse aqui. Olha, me desculpem. Mas agora é a vez de vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado que acontece com elas, tá? Como é que elas ficam. Olha pra esse pobrezinho, esse pézinho de quiabo, tadinho. Bichinho, acabaram com o coteadinho, ó. Agora ele vai ter paz. E é importante a gente colocar também um pouquinho no chão, gente. Porque se tiver algum ovo, piolinho aí pelo chão, vai morrer tudo. Porque esse produto aqui, ele não mata só o que tá vivo, não. Os óvulos também, ele mata tudo. Porque não é só largata que faz isso aqui, não. Tem muita coisa. Pronto, aí depois que eu fizer a capinha aí da horta, ó. Esse aqui ninguém mexeu não, mas eu vou colocar pra evitar. Um tomate por aqui. Ninguém mexeu nele. É a vez da planta. Já coloquei na horta toda. Agora na planta. Primeiro eu vou colocar assim por cima. Depois eu vou levantar as folhas e colocar por baixo, na terra. Espera aí que tá acabando aqui. Eu tenho que bombar de novo. Essa bombinha é chique. Pronto. Aí é só apertar aqui, ó. Ó, que chiqueza. E pronto. E vai longe, ó. Tô nesse cantinho aqui, ó. Não tem uma largatinha aqui nesse pé de... Nesse pé de hortelã, ó. Eu coloquei já tudo aqui no chão. Alguém mexeu ali nas galinhas que o pavão gritou. Importa hoje levantar as folhinhas e colocar por baixo. É porque eu tô só aqui. Agora, assim, ó. Eu vou fazer assim. E bater. Um pouquinho que sobrou de sete cidas. Meio litro. Vai ficar por aqui. Eu vou esperar aqui uma hora. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Se já tá morrendo alguma coisa. As largatinhas. Esses mosquitinhos aí, ó. Eles vão voar tudo. E não volta mais. Não sei se morrem ou eles vão embora. Não sei o que acontece. Porque é tão pequenininho a gente não vê. Se morrem ou se eles vão embora. Sei que as largatas, esses dá pra gente ver. E aqui no asplene eu coloquei bastante nas folhas. Levantei assim as folhas. E coloquei bastante na terra, gente. Porque muitas das vezes o óvulo desse acro, coxonilo, tá aí, ó. No adubo. A gente coloca só nas folhas. Mata. E de repente volta de novo. Coloquei também aqui. Nessa parte do alface, das mudinhas que eu fiz. Tá bem quente agora, gente. Porque o sol agora tá bem quente. Eles tão assim, murchinho. Mas eles tão pegados. No adubo também é importante a gente colocar. Porque tudo começa pelo adubo. E aí vai tomando conta de tudo. Eu já volto com o resultado pra vocês. Uma hora depois, olha aí o resultado das largadinhas que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Olha lá como ela tá. Eu vou tentar cutucar pra ver se alguma delas se mexe. Vou pegar um pauzinho aqui no chão. Uma coisinha bem fininha. Acho que esse aqui mesmo funciona. Pode ser que tenha alguma coisa viva aqui. Mas eu acho difícil, viu? Essa mesma otadinha, ó. Morreu. Morre grudadinha aí, ó. Ó. Nada se mexe, tá vendo? Elas grudam na folha do couve, ó. Vem quietinha. Morre mesmo. E assim é as outras coisas. Então, o resultado pra lagarta já é de imediato. Resultado aprovadíssimo. Vamos agora aguardar o resultado do coxonilha no asplênio. Esperar mais alguns dias, porque o coxonilho é algo que fica assim paralisado. A gente não sabe se ele tá vivo ou morto. Sabendo que tá vivo, né? Aí eu vou aguardar. E assim que eu tiver um resultado, eu vou mostrando pra vocês aqui nos vlogs. E é isso, meus amores. Eu vim aqui dar uma olhada nas plantas aqui na varanda. Se tinha alguma precisando pra eu colocar, dar uma morrifada também, né? Porque a gente tem que olhar todas as plantas. O sol tá muito quente. Agora, nesse exato momento, entrou um pouquinho nas nuvens. Mas tá bem abafado por aqui. Esses dias não tá chovendo. Mas tá tudo em paz. Aqui foi muita chuva, gente. Tem muita água nas estradas, nas roças. Mas tá tudo em paz, graças a Deus. Agora temos aí uma horta controlada de largatas, fungos, piolhos e tudo mais. Agora ela precisa de outros cuidados, que é a capina. Adubação. Vou ver onde eu vou encontrar aqui uma terra pra dar uma misturada no esterco ali do gado, das galinhas. Pra dar uma organizada na horta, que tá pela graça, né? As plantas também tão precisando. E é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela companhia, tá? Eu vou pedir do fundo do meu coração pra gente, nós todos, né? Ter mais empatia com as pessoas, né? Amor ao próximo. Desejar o bem. Quando a gente deseja o bem, só vem o melhor pra gente, gente. Pode ter certeza, tá? Fiquem todos com Deus. Beijo grande aí no lado de cada um de vocês. Obrigadão por me receber sempre aí na casa de vocês com tanto carinho, tá bom? Cheiro, família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.